Esse aí que tá de líder? Eu acho que você, né? Pode procurar. Eu tô. Já pode dar fio, então? Só vai, só vamo. Falou com qual pra comer? Vambora. Ih, achou. Ih, tu vai querer te querer? Eu vou de... Prefere briton? Você falou que... Eu vou de ingleses. Eu vou de inglês, eu vou de briton. Ah, beleza. Eu vou de francês. Fechou. Qual cavalo pra comer as costas desse povo? Esse cavalo é quebrado também, né? Nossa senhora, esse cavalo. O cavalo é forte, o cavalo é forte. Ai, ai, teve a época que eu aprendi. Acalma, era esse cavalo também. O cavalo tava tão forte. Eu não sei se você viu. Já teve duas atualizações. Então, o cavalo tava muito forte e eles diminuíram um pouquinho de vida do cavalo. Ah, é? Eles deram uma nerfadinha no cavalo? Tá pra equilibrar mais as civilizações. Então, o que eu uso... Todo mundo tava jogando só com o francês, porque tinha um cavalo muito forte. Então, tá tudo equilibrado agora. Ai, que legal. Eu vou ter que fazer muito mais cavalo. Eu não sabia que já tava rolando esses balanceamentos, não. A Ranked ainda não saiu, né? A Ranked ainda não saiu, mas... Então, eu tenho tempo de voltar. Tem tempo de voltar? Eu tenho tempo de treinar aqui comigo. É, então. Já tenho tempo de voltar a treinar pra poder jogar as Ranked. Ó, galera. O horário pra jogar... O horário pra jogar é, tipo, a tarde, a noite. Entendeu? Porque de madrugada, na hora que eu vou jogar, eu pego o China. Meu amigo, o China... São viciadas demais. Calma aí, mas tem isso? Você tem horário pra jogar pra pegar uma galera mais fraquinha? Uma galera mais branda. Ah, eu não sabia disso, não. Olha, essa fita... Não, eu não sei se você não diz esquema. Eu tô dizendo pra vocês aí, puxar. Que graça aí, 0800. Eu não vou errar, entendeu? Cara, essa foi a boa. Fez a boníssima. Foi, a gente já deixou o final da tarde. Caraca, agora eu tô até preocupado. Não, porra. De madrugada, tipo, quando dá meia-noite, uma hora, você pega o pessoal lá do China, os VNS, os caras são brincando. Caraca, não sou minha, não. Deixa eu ver onde você tá. Eu sou jogando. Eu sou. Eu fico tenso demais no agezinho. Nossa senhora. E eu tenho que jogar me concentrando, mas assim, eu tenho muitos pontos fracos. O meu maior ponto fraco é o macro, assim. Eu me perco muito, sabe? De controlar tudo, de saber onde meus aldeãos estão. Nossa, eu me perco total. E é mó legal, porque agora você revelou metade do mapa já. Que da hora. Eu não joguei 2 nesse game ainda. Tu já tinha jogado 2x2, não? Não, primeira vez. Ah, sim. Aí o 2x2 aqui no age 4, por exemplo, a tela do seu aliado, na verdade, a tela do seu aliado já é liberada pra você. Então você vê tudo que ele vê. O mapa que ele explorou. Você vê ali a base dele. Então é bom que você vê que o seu aliado tá presente de ajuda, sem ele tá gritando, né? Sim. Dá pra ter uma noção. Aí também aparece pra você. Aparece pra você também, quando, tipo, tá sendo atacado. Até se o meu scout tá sendo atacado, você consegue ver. O scout está falando de tal, tá sendo atacado. Ah, que legal, vai notificar, tipo, até... Pô, isso é massa, isso é massa. Dá pra ter mais um caminho. Nunca mais eu pude dar aquelas desculpas que eu dava no... Eu não vi, não, você ia ser atacado, porque você morreu também, não. Mas antes não era assim? Era no 4 só que é assim? Aqueles caosinhos. Não, tu tinha que fazer o mercado, ou tu tinha que, ou tu tinha que colocar, mas ranqueado não dava, entendeu? Tu tinha que fazer o mercado de qualquer jeito. Aqui não, aqui já é liberado, entendeu? Agora eu me enrosquei aqui. Fui conversando, me lasquei. Me enrosquei, me enrosquei, fiz besteira, tô sem comida. Nossa, dei muito mole, meu amigo. Relaxa, relaxa, que eu já vou atacar, hein? Tô indo te ajudar, hein? Fechou. Ah, o que também tá fazendo? Ah, ele tá vindo aqui, ó. Ele tá vindo com uma cabalariazinha. Eu vou juntar junto contigo, porque esses rinete aí, esses rinete aí, esses rinete aí matam os fuzakei. Ó, esse bichinho já tá sabendo, fazendo as estacas aí pra... Você viu? Pegar no pescoço dos knuts. É a única maldadezinha que eu sei fazer aqui pra me defender disso. Mas eu vou tentar, pelo menos eu atrapalhei recursos, assim, eles já não tão conseguindo pegar comida aqui e tal, já vou atrasar um pouquinho o jogo deles. Beleza. Tô indo, peraí. Sem caô. O mapa é grande? Ele é grandão aí. É, então, ele é grande, né? Tô achando que eu vou aproveitar aqui, vou fazer mais eco pra fazer dois TC. Tá sobrando eco aqui, meu povo. Queria que a vida real tivesse assim, sobrando eco. Sobrando economia aqui. Cheguei, cheguei. Ele tá vindo, ele tá vindo pra cima de mim agora. Eu já vou armar as estacas aqui. Eu acho que era meio pior errada. Aperta no ar, que eles vão lá, que eles vão parada. Eles pararam. Tu arranras as estacas e depois aperta no ar, que eles vão... Tá. Ah, eles recuaram forte, que da hora. Vou dar uma chifrada naqueles vinhos ali. Vamos. Eu sempre falo da chifrada, porque eles criam esse tipo, as estacasinhas, sabe? Aham. Pra lá. E ele corre com esse treco aí. Ai, tão vindo de novo. Não, recuada. Não devia ser Knife, não. Não, devia ser empalador. E esse negócio quebra? Não quebra esse negócio de madeira aí deles? Sim, não. Como é que não quebra? Pega nas costas de alguém e já quebra no ar. Como não quebraria? Tu já empalou logo o cara de vez. Amigo, ainda bem que não existe mais esse Knife aí na vida real. Né? Nossa, eu quase subi. Deixa eu ver se eu consigo evoluir. Tá subindo. Vou conseguir ir pra terceira. Menino, tu tá afiadinho, viu? Você viu? Meus aldeões tão trabalhando bem. Hoje eles tão acordado com vontade. Sabe o que eu vou fazer? Já que ele tá falando de pedra, que ele dá uma de pimpão aqui pro nosso lado. Eu vou meter um... Ah, tô passando de era. Só não era três. Eita, eu fui atacado. Ah! Aonde? Aonde? Aqui na base. Ele meteu o loucaço. Eu não tô vendo. Eu não consigo... Ah, três tu dá conta. Dô? Então beleza. Meus aldeões são arqueiro brabo. Peguei. Mas de onde eu sou? Ah, ele veio pela meiuquinha, né, Gabi? Sim, fez que nem eu ali, ó. Pela traseira. É. Ele mandou essa mesmo. É perigoso. Meiuquinha. Foi meiuquinha. Ele achou um buraquinho aqui na meiuca e me encontrou. É o primeiro mesmo. Nossa, eu tô com muita gente parada. Bota os poucos pra trabalhar. Esse povo já tá em feriado de Natal, hein? Já, já começaram o final de ano, já. Ó, vou deixar você sofrer um pouquinho aí. Eu prometo que você tem uma boa causa. Confio. Eu ataco na base deles e domino o ponto sagrado. Local sagrado. Fechou. Porque aí a gente domina o local sagrado, aí eles vão ter pressa pra vir dominar o meio e tentar defender o meio. Tá. A meiota. Nossa, eles vieram com toda! Tem ariete aí? Vou tentar, vou tentar. Não, não, não. Se tiver ariete aí, eu vou te ajudar. Mas não tem ariete, entendeu? Não, ariete não, ariete não. Eles tão só queimando minhas fazendas. As que vândalos. Sério. Que absurdo. Não, só de fazenda vive o homem. Então, fica tranquilo. Nossa, tanta facada que esse homem tá virando aqui. Ai. Pronto. Bateu o vermelhinho. Não matei matado, entendeu? Não sou a morte matada. Não sou a morte matada, mas tudo bem. Mas eu tô tentando aqui. E faltam batar as construções. Como é que cara chato? Tô deixando o partido que sofreu o voo aqui, gente. Que é engraçado ver ele se sozinha. Eu tô, eu tô mesmo. Mas tudo bem. Relaxa que eu seguro aqui. Tô sobrevivendo. Bafio, bafio. Eu não sei. Agora, eu queria muito saber aonde que ele tá. Aonde que ele tá com ele. Porque eu acho que ele tem... Ele deve ter algum predinho por aqui perdido. Ele vai surgir, né? Fazendo ideia dessa pra ir da sua base. É, então. Porque ele tá vindo muito de trás aqui. Não era possível. Socorro. Mas viu nesse gol de líquido que tá rendendo, não. Agora que eu vi que você tá atacando ele com tudo aí na esquerdinha. Já? Fechou. Aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Nossa, mas você tá com uma tropa gigantesca. Esse cara deve estar desesperado também. Tô fuda. Tô fuda. Tanta flecha, tanta flecha vindo pra cima, pra trás. De um lado, o outro. Tô achando que eu vou dar uma recuada. Ah, ele tá com aquele negócio Aquele ninho de abelha já, né? Chatíssimo Ele tentou subir um negócio aqui, meu Deus Não deixa Uma torre não sei o que no meio Ele já subiu Não, não tá atirando não Ah, agora ele guardou a galera dentro dela Agora vai atirar Passageiro aqui Nossa, é muito forte Gente, mas se vier bem no parque, se fechar de pedra Eu quero saber onde esse homem tá arrumando tanta pedra assim É porque o gold no mapa dele já deve ter acabado Eles tão louco pra pegar a dúvida Eles tão querendo pegar o do meio, né? Como é que eu vou fazer? Vou jogar canhão em cima dos homens Não sou eu? Canhão não sou eu, tá galera? Eu vou Eu vou tentar também já fazer uns alitinhos Só pra incomodar ele aqui Vou, vou, vou Vou, vou Vou vender madeira Vou vender essa madeira aqui Ver se eu consigo par o cavalo brabo Ah, o tempo dele tá se esvarindo Eles que loot É, então Eles vão ter que daqui a pouco começar a compensar esse tempo aí, né? Uhum Quero ver o desespero batendo Os caras quando tão muito espaçosos assim, gente A gente já tem Já vai construindo canhão pra ir minando O espaço deles, entendeu? Pra ir minando É, então E eu percebi que isso você já fez, né? Você já foi arrancando espaço deles, assim Tipo, um quarto do mapa já é total seu Aqui eu sou espaçosa, viu? Sou espaçosa Meus ex-namorados reclamavam de si Eu sou espaçosa Eu vou ver o que ele vai tentar fazer Ó O ativizão só Pressionando Só nos alitinhos Vou te ajudar Peraí que ele tá saindo um canhão aqui Nossa, mas ele derreteu meu alitinho Que loucura Ah, é porque eu acho que ele fez alguma pesquisa Pra melhorar ali o ataque dos trens Tá caindo uns bolos de lava Sei lá, um negocinho Bolo de lava É, ele fez a melhoria dos castelos É, e o castelinho dele tá vomitando no meu, velho Que absurdo Sabe que quando eu vejo essa pesquisa Tu já assistiu um filme Um filme medieval Que eles jogam Larvas assim De cima do muro Sim, sim São lindos filmes Sim, pois é, então Só que o dele era laranja É vômito mesmo É vômito É vômito, ó É uma vomitadinha Tem um povo grávida Lá dele em cima do muro É, então Agora eu quero muito entender O que eles vão fazer Porque Eles tem mais minutos É, não Não saquei Não saquei Não saquei o que que tá rolando Ah, eles vão vir com tudo agora Eles devem estar reunindo tudo Pra vir numa porradona só Mas Olha, olha, olha Viu isso aqui? O que? Não vi não Qual foi? Tá juntando mesmo Bem que você falou, viu? Tá, né Deixa eu jogar um Um louco lá Só pra ver Tá juntando tudo, meu filho Tá juntando Tudo quanto é tipo de exército A mãe, o sobrinho A menina juntou tudo Vem cá, vem Eu tô até preparada, meu filho O Paty fez um aqui Já tá no meio O Paty já veio Tudo destaca Tá, já tão chegando Tão chegando É agora A chance deles é agora Eu vou aproveitar Pra atacar por dentro Fechou O cara tá distraído Cuidado O trem vai te matar Essas abelhas Isso, ele foi em você As abelhas, hein? Sim, essas abelhas Que é pior Que a abelha africana Meu povo Amigo Isso aqui Uma picada só Já te deixa todo Morto Menina Pior que eu fiz Fiz, fiz, fiz Soldado E não fiz nada Ah, tem uns perdido Aqui, olha Eles estavam indo Pegar ouro Me Estão retagindo Pacificamente É, então Eu mandei uns soldados Pra pegar ouro mesmo Que erro Sem tamanho Tudo bem Gente, eu tô distrinoso O marco desse homem Que tá aqui Reconstrói O homem nojento Quero ver Reconstruei agora Ah, tem que fazer o O homem recendeu Rendeu, rendeu Rendeu, já era Rendeu os dois Rendeu os dois Não vou aguentar não Ah, não Um só Já rendeu, rendeu Rendeu Que isso, hein? Achei fácil Também, achei isso, hein? Ah, fazer o que? O pai tinha que comer Pelas meiotas Que nem ele fala É, eu fui comido Pela meota Eu fui comidaço Pela meota Não, mas ele também comeu Ele comeu Eu já como logo Pelo meio Comigo Eu tô com dó Desse que tava do seu lado Porque ele nem viu O que tava acontecendo Coitado Quando ele veio Ele já tava morto Vamos ver Estatísticas Tô vendo o nosso gráfico aqui E queria dizer Que eu terminei em segundo Então pra mim tá bom Não, mas é que eu fui de novo Eu fui calmo Eu fui tranquilo, entendeu? Eu fico... Obrigado.